Atualmente estamos na segunda fase de um projeto associado à Câmara de Ílhobo, que é o projeto Ílhobo Terra Milunar. O nosso objetivo é fazer, no fundo, o inventário do património do Conselho de Ílhobo. E, portanto, cá estamos a fazer as prospecções arqueológicas. São prospecções dirigidas, caracterizar arqueologicamente o território de Ílhobo. E a finalidade disto tudo será, depois, com base nestes resultados, aprofundarmos em determinados sítios que fomos identificando ao longo destes anos, traduzir isto tudo também numa compilação de dados, fazer uma monografia sobre o património de Ílhobo, partirmos para outra fase, que é a fase relacionada com a educação patrimonial. Todo este trabalho tem como objetivo passar a informação à população de Ílhobo. Então, vamos lá. Obrigado.